Nesta segunda-feira, dia 22 de abril, foi o lançamento do pacote Mãos a Obras da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, onde vai fazer um trabalho nas ruas e avenidas aqui da nossa cidade. Limpeza da cidade, arrumação das nossas vicinais, lançaremos obras para o nosso município de infraestrutura, obras de todos os tipos, inclusive projetos educacionais. Então eu vejo que o nosso trabalho é muito grande e muitas vezes temos que divulgá-lo para que a população saiba o que vai acontecer. E você, cidadão, que está lá no bairro, você está vendo que o tempo está para a chuva, choveu muito ontem à noite, e hoje nós estamos aqui iniciando o nosso pacote de obras e nós vamos lançar na rede social os bairros em que vai estar trabalhando as obras. Então acompanhe a rede social, que todo mundo vai divulgar isso, para que você limpe o seu quintal com urgência, que as máquinas vão estar no seu bairro nessa semana, você joga os entulhos no meio da rua para não deixar intransitável as vias e daí as máquinas passam, recolhem o seu entulho, recolhem o lixo, limpam a cidade. O asfalto é sempre 5 centímetros de camada de asfalto. Nós vamos entrar jogando cascalho onde não foi jogado, metade da cidade já está cascalhado os buracos. Nós vamos cascalhar o restante e daqui 15, 20 dias entraremos com as massas asfálticas por cima. Daí você vai ali, retira 5 centímetros do cascalho que foi colocado, recuadra o buraco, vamos entrar com rolo compactador, vamos fazer um negócio bem feito. Vocês vão ver que nós teremos uma cidade bonita e um asfalto de boa qualidade. Um asfalto recuperado de boa qualidade. Eu acho que esse é o caminho.